Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje uma aplicação bem interessante para os seus projetos, pois vamos demonstrar o projeto de um amplificador para sinais digitais, mais especificamente um amplificador de áudio para sinais digitais, pois muitas vezes nós temos como gerar osciladores de onda quadrada em projetos em que necessitamos aplicar um efeito sonoro, por exemplo, seria mais interessante se pudéssemos ter o controle de amplitude deste sinal e ainda deixá-lo um pouco mais próximo do natural, ao invés daquele som de onda quadrada. Esse é o intuito do projeto de hoje, uma aplicação para aperfeiçoar ainda mais os seus projetos de engenharia. Já deixe like no vídeo, se é novo por aqui seja bem-vindo e inscreva-se, amplo conteúdo, mais de 2.400 vídeos. Este vídeo é um oferecimento da Toroide do Brasil. Acesse toroide.com.br, é o primeiro link da descrição. Faça a cotação para o seu transformador toroidal ou indutor toroidal na Toroide. Toroide.com.br, já faça agora transformadores sob medida para você. Vamos para a aula de hoje, me siga no Instagram, no Twitter e na sua fanpage WRKits no Facebook. Let's get started! Vamos com um pouco de teoria aqui na nossa clássica de sexta. Sempre um prazer apresentar esta clássica, fazer os projetos, desenvolver e incentivar você a criar os seus próprios ou a desenvolver ainda mais as nossas ideias aqui. Perfeito? Nossa ideia é a seguinte, galera. Nós já sabemos que um oscilador de onda quadrada, circuitos digitais, geram facilmente um sinal quadrado, 0 a 5 volts, o conhecido sinal a níveis TTL. Se temos um sinal com esta frequência fundamental de 20 Hz a 20 kHz, nós podemos facilmente aplicar este sinal a um alto-falante e reproduzir este som naquela frequência. Temos diversas técnicas para isso, por exemplo, utilizando um transistor Darlington apenas para dar um ganho de corrente e estimular o alto-falante. Mas pensamos da seguinte forma para a aula de hoje. Pensando nestes sinais TTL, nós muitas vezes temos um aspecto, vamos dizer assim, digital demais no som do alto-falante. Certo? Alguns projetos que queiramos aplicar efeitos sonoros, é interessante nós termos um sinal um pouco mais natural para ter aquele diferencial. Perfeito? Aí você, por exemplo, que desenvolve projetos para clientes, você pode aplicar esta técnica nos seus projetos e vai ter aquele diferencial. Não vai ser simplesmente um sinal quadrado reproduzido no alto-falante. Então nós vamos trazer ele um pouco mais para próximo do natural, mais próximo do que seria uma senoide, preservando a frequência que queremos. Então nossa ideia é aplicar um filtro a este sinal TTL para ao menos eliminar algumas harmônicas de maior frequência desta onda quadrada. Eu vou fazer aqui o filtro em tempo real com você. Espero que não fique muito longa a videoaula. Acredito que não. Vamos colocar aqui um amplificador operacional. Por enquanto eu vou utilizar o ideal apenas para simulação. Já pensei de cara em um filtro ativo, passa baixas, pois eu quero filtrar frequências mais altas de um sinal quadrado. Eu vou aqui aplicar a diretiva para o operacional ideal. Estou no LTSpice e pretendo em breve lançar o curso LTSpice básico na Hotmart. A galera está pedindo já. Estamos trabalhando na produção dele. Mas é só ativar o sininho do canal que você será notificado quando lançarmos o curso. Este software aqui é realmente incrível para simulação de circuitos. Vamos colocar a nossa saída aqui. Vamos colocar uma label na saída, uma etiqueta na saída do operacional e também na entrada. Pronto, eu já tenho aqui um amplificador inversor. Então, uma estrutura inversora. Eu vou colocar valores nos resistores. Vou pegar uma fonte de tensão e vou já configurar um sinal quadrado. Não, por enquanto eu não vou ligar a saída ainda. Eu vou só mostrar uma coisa para você aqui. Sinal quadrado é um pulso. TTL inicia em zero e vai a 5 volts. Vamos colocar aqui 10 nano de Rise e Fall Time para trazer um pouco mais para o mundo real. Tempo ligado, 1000 microsegundos. Aliás, 500. Clássica frequência de 1 kHz para testes iniciais. E o período de 1000, Dutch 50%. Ok. Rodo a simulação. Aqui eu escrevi Open, é o Pump. Agora eu rodo. Pronto, está tudo certo. É a nossa onda quadrada. Então, podemos ver claramente. E ainda, o espectro dela. Então, a onda quadrada é isso que eu queria mostrar para você antes de fazer o filtro. Que é este sinal cheio de múltiplos ímpares do meu sinal. São frequências harmônicas. Aqui está a fundamental em 1 kHz. Nós temos a primeira harmônica, melhor dizendo, em 3. A segunda em 5K. Depois em 7, 9, 11 e assim por diante. Aplicando um passa-baixas com uma resposta em frequência assim, ele vai eliminar as harmônicas ímpares do sinal. Perfeito? Vai eliminar as frequências mais altas. Algumas delas também vão pegar a faixa de áudio. Por isso, nós vamos ter esta diferenciação. O ouvido vai sentir um som um pouco mais próximo do natural. Muito bem. Vamos fazer agora o seguinte. Eu vou... Eliminar aqui esta fonte. Depois eu ponho ela de novo, não tem problema. Qual o filtro que eu pensei? Salen key. De primeira ordem. Ele já vai ser o suficiente para nós. Então, é esta topologia simples aqui. Nós temos um capacitor na realimentação, um resistor e um resistor de entrada. Nós conseguimos configurar o ganho com isso ou a atenuação e também a frequência facilmente com a equação 1 sobre 2π R2C, no caso deste circuito aqui. Eu vou aplicar a equação 1 sobre 2π e temos que determinar a frequência de corte, que é a atenuação em menos 3 dB. Vamos pegar na faixa de áudio, que seria, considerando uma escala logarítmica, a frequência intermediária, a frequência central, melhor dizendo, é 1 kHz em escala logarítmica. Por isso que o sinal de 1 kHz é o mais típico para testes de áudio e testes em geral. Vamos pegar uma frequência de corte um pouco acima de 1 kHz. Desta forma, nós vamos eliminar frequências mais altas. Você pode facilmente projetar este filtro para outras frequências, aplicando a equação 1 dividido por 2 vezes π, vezes o R2, aqui no meu caso, vezes o C, vezes o resistor que está na realimentação do operacional, vezes o capacitor. Eu vou arbitrar um capacitor já comercial de 10 nF, e neste caso aqui, se o resistor permanecesse em 1 kHz, olha só, seria 10 nF, vezes 1 kHz, vezes 2, vezes π, ENTER, 1 sobre isso, 15.9 kHz. Não está legal porque está lá acima, eu quero uns 1700 nF, mais ou menos. Posso rearranjar os termos da equação, e o meu R2 vai ser igual a 1 sobre 2 πFC, rearranjando os termos. O C eu quero que seja 10 nF, a minha frequência é 1700 nF. Então, 1700 nF, vezes 10 nF, vezes 2, vezes π, ENTER, 1 sobre isso, eis o valor do resistor. 9.362 ohms, posso utilizar um trimpote multivoltas de 10k, se eu quiser um valor de resistência bem próximo disso, mas, com menos preciosismo, eu posso utilizar 9k1, 9,1 kOhm, que é um valor comercial. Vamos colocar 9.1 kOhm, na entrada aqui, por enquanto também, pois queremos o ganho unitário para o teste. E aí, galera, projetamos um filtro ativo passa-baixas em alguns minutos com vocês. Agora, eu vou aplicar um sinal de teste, que é o típico sinal senoidal. Eu quero a resposta em frequência desse filtro. Então, vamos colocar aqui um sine, 1 volt de amplitude, 1 kHz de frequência, amplitude AC1. E, para rodar a simulação, vou fazer uma análise AC, por década, número de pontos 100, frequência inicial 1 Hz, final 100 kHz. Aí está a resposta, passa-baixas. 0 dB, pois é ganho unitário. Em menos 3 dB, eu vou ter a minha frequência de corte. Está ali, 1,74 kHz, ou 1.747 Hz, é a minha frequência de corte. Está projetado o nosso filtro. Agora, eu quero uma atenuação no sinal, por quê? O sinal quadrado, galera, ele tem amplitude de 5 volts, o sinal TTL, que é o sinal que queremos tratar aqui. Para aplicar um amplificador, eu vou utilizar um amplificador comercial, um circuito integrado amplificador comercial. E ele dá um ganho bacana no circuito de tensão e de corrente, pois é próprio para áudio o que eu vou utilizar. Então, eu vou atenuar esse sinal para ter na saída uma amplitude próxima de 100 milivolts. Para isso, eu faço 9100, no caso, 9100 dividido por 9100 dá 1. Então, eu quero que 9100 dividido por alguma coisa seja igual a 100 milivolts. Rearranjando os termos, 9100 dividido por 100 mili, eu tenho 91 mil ou 91K. Vamos ver se funciona, 91 kOhm aqui na entrada, aí no caso, o ganho do amplificador inversor seria 9100 dividido por 91 mil, dá o 100 mili. Legal, então, dando um run aqui, eu tenho uma atenuação de 20 dB. Podemos ainda confirmar isso fazendo uma análise de transiente no sinal aqui. Vamos rapidinho fazer uma análise de transiente. Aqui está a entrada, aqui está a saída. Na saída nós temos aí 100 milivolts. Só que eu estou aplicando 1V na entrada. Ah, é. Eu preciso, na realidade, galera, considerar aí que eu vou aplicar um pulso de 5V. E... T1 vai ser 500 micro, período 1000 micro. Está o meu sinal em 5V, 0 a 5V. Na saída eu tenho 500 mil, com a relação que eu fiz. Então, eu tenho que multiplicar isso por 5, 91 vezes 5, 455, vira 470 kOhm. Aí sim, eu tenho show de bola, amplitude em 100 milivolts. Está aí, galera. Agora sim, o nosso filtro está projetado. Em alguns minutos. Então, o filtro passa a baixas, salem que... Com a atenuação, então, eu aplico um sinal em amplitude de 5V. Eu converto para um sinal com amplitude de 100 milivolts. E ainda filtro harmônicas em mais alta frequência. Então, esse é o segredinho. Na saída aqui, você pode aplicar um outro estágio amplificador. Inclusive, um amplificador transistorizado. Mas, hoje em dia, temos diversos circuitos integrados. Que, com poucos componentes externos, nós conseguimos construir um amplificador. E eu vou utilizar aqui um que já não é tão novo assim. Mas, é uma dica para você, o TEA2025B. Circuito aí, que tem características bem bacanas. Um ganho de potência legal aí, da ordem de um watt. Dependendo da tensão que você alimenta ele. Podemos alimentá-lo com 5V simples. E ele é um amplificador duplo, como você está vendo aqui. E vamos fazer a configuração em Bridge. Ligando o alto-falante nas duas saídas. Inclusive, o fabricante sugere aqui no datasheet. É esta topologia que vamos utilizar aqui. Bridge Application. Então, nós utilizamos a entrada aqui no DES. E o alto-falante é ligado nas duas saídas aqui. Modo Bridge de ligação, um TEA2025B. Datasheet é importante para você desenvolver projetos. Temos curso de leitura e interpretação destes documentos Hotmart WRKits. Aqui embaixo, na descrição, contempla certificado. Muitos alunos aprenderam a ler datasheet com o nosso curso. Inclusive, galera que já trabalhava com eletrônica há tempo, mas ainda não tinha fluência em datasheet. E este feedback está sendo muito legal para nós. Saber que o curso realmente está ajudando o pessoal. Vale a pena conferir como buscar datasheet, como ler e interpretar. Link na descrição, faça já. Garanta certificado de conclusão. E o circuito final é este, galera. É um circuito com o nosso filtro. Vamos aplicar um sinal TTL na entrada. Fazer a filtragem low-pass. O amplificador que eu vou utilizar é o LF356N, o operacional prático. Você pode utilizar outros, inclusive o 741, quem gosta, CA3140, TL081 e assim por diante. E eu vi um erro aqui agora. Bati o olho e vi um erro nesse esquemático que é o quê? Falta o capacitor em paralelo com o R2 aqui. Capacitor de 10nano. Não se preocupem que eu vou corrigir este esquemático e o download aqui na descrição. Baixe estes arquivos todos aí para você. Já está com o esquemático correto. Só faltou este capacitor aqui em paralelo com o R2. Vou corrigir isso depois. Galera, eu aplico a um potenciômetro de 100K. A saída do filtro. Por quê? Porque eu posso ainda ajustar o volume do amplificador de saída, pois ele dá um ganho legal. Então, talvez fique muito alto o som, dependendo da sua aplicação. Aí eu sugiro que você utilize um trim pot de 100K e na prática mesmo, no ouvido, ajuste a melhor amplitude. Ou se for várias unidades produzidas da mesma aplicação, você pode determinar de forma empírica os valores de resistência e substituir por resistores fixos aqui, depois que tiver feito todos os testes necessários. Aplico a entrada aqui, e no 10 do nosso TA 2025, está aqui ele ligado em bridge, com os componentes que são basicamente capacitores aqui, e vai para o pequeno alto-falante do sistema, vai gerar o som. E aí, capacitores de decoupling, como sempre, é recomendável. É, só faltou o capacitor em paralelo aqui na realimentação, vou corrigir isso. Vamos para os testes de bancada. Primeiro, caracterização do filtro, para ver se está fazendo o corte na frequência desejada. E depois os testes finais, inclusive com o sinal TTL sendo reproduzido pelo alto-falante. Você vai ver que o sinal fica mais natural do que uma onda quadrada diretamente aplicada a um transistor. Vamos para a bancada então? Venha comigo! Está aí o circuito devidamente montado para a nossa prática, galera. Nós temos o LF356N, TA 2025 e os demais capacitores e resistores do circuito. Aqui o nosso potenciômetro para ajuste de amplitude de saída. Vamos primeiro fazer a caracterização do filtro ativo do nosso circuito, para verificar a sua frequência de corte. Na prática, para isso, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou configurar aqui como ganho unitário. Simplesmente substituo este resistor de 470K por um resistor de 9,1 kOhms. Na entrada aqui, que fica mais fácil de verificarmos a atenuação desta forma. O ganho unitário. Perfeito! E aí eu vou alimentar com mais e menos 5V da fonte de bancada. Já montei a configuração simétrica aí. Vamos conectar aqui mais 5V, menos 5V e o GND. Já vou conectar o gerador de funções na entrada do circuito. Canal 1 do osciloscópio, também na entrada do circuito. E o canal 2 aqui na saída do filtro. Saída do filtro ativo e não na saída do circuito. Beleza, galera? Vamos ligar a fonte de alimentação e configurar aí para mais e menos 5V. Já conectei os cabos para isso desta forma aqui. Só vou selecionar aí 5V para o canal 1. Limitar a corrente em uns 400mA. Canal 2, também, 400mA. E tensão de 5V. Já temos aí mais e menos 5V. Agora é só liberar a saída. E já verificamos o consumo. Na fonte positiva, 150mA. Na negativa, uns 6mA. Lembrando que a positiva está suprindo também o TEA 2025, que é com alimentação simples. Vou configurar o gerador aqui para senoide. Sinal de 1kHz. 1kHz e amplitude típica de 1V pico a pico. Vamos liberar já a saída. Aliás, vou colocar em 2V pico a pico para termos uma amplitude de 1V, galera. Para a nossa análise. E offset igual a zero. Agora é só procedermos com a análise no osciloscópio, galera. Esse osciloscópio analógico aqui, eu estou disponibilizando para venda. Quem tiver interesse nesse IWATSU SS7802A, o link está na descrição, galera. Estou deixando no Mercado Livre para quem quiser. É um excelente osciloscópio analógico de 20MHz, dois canais. Ele tem essas características aqui, que ele mostra parâmetros na tela. Isso é bem útil. Nós temos a frequência aqui em tempo real, nós temos amplitude, a CIDC, o nosso trigger, entre outros. Então, vou utilizar aqui o canal 1. Vamos dar um ground no canal 1, canal 2. Vamos colocar no centro para fazer a nossa análise. Você já viu que tem sinal na saída. Aqui é a entrada, aqui é a saída. Obviamente o sinal está invertido, pois a topologia é inversora. Nós temos uma defasagem na saída. Já há uma atenuação perceptível. Eu vou dar um zoom aqui no canal 1 e também no canal 2. E vou entrar com cursores. Esse é outro recurso legal que esse osciloscópio tem. Então, vamos fazer a análise aqui com cursores. Vamos posicionar o cursor 2 no 0V, certo? Ao centro. E aí o cursor 1 no início ali. E nós vemos 930 milivolts aqui na leitura. Sabemos que o nosso filtro está projetado para um corte de 1740 Hz aproximadamente. Então, vamos fazer o seguinte para encontrar a atenuação em menos 3 dB. Ajustar a frequência aí no gerador para 1750 Hz ou 40, vamos colocar 50. Tem a tolerância dos componentes. Vemos uma atenuação já maior aí no sinal de saída. Aqui está o sinal de saída. Aí vamos posicionar o cursor aqui sobre ele e ver se está coerente. 750 milivolts. Então, podemos dizer que está coerente. Pois se fizermos log base 10 vezes 20 deste valor aqui, vai dar ali próximo dos 3 dB de atenuação. Nosso filtro está caracterizado. Agora vamos ver a análise de áudio. E aqui está o nosso segundo setup de testes de hoje, galera. Nós temos aqui o nosso amplificador de áudio para sinais digitais, potenciômetro de volume. Vamos aplicar um sinal do gerador de funções aqui a níveis TTL, variar a frequência deste sinal, observar o sinal de entrada com o canal 1 do Tectronics MDO A34, observar a saída do nosso filtro ativo com o canal 2. E aqui no canal, o canal 3 vai monitorar uma das saídas do alto-falante e o canal 4 a outra. E vamos fazer a diferença entre os dois para medirmos a tensão sobre o alto-falante. Ou seja, veremos o sinal sobre o alto-falante com o recurso de matemática do osciloscópio. Estamos alimentando o circuito com mais e menos 5V da fonte de bancada. Vou utilizar o gerador aqui, o Agilent 33120A, agora para o teste. Onda quadrada, vamos começar os testes em torno de 1 kHz. Aí eu vou variar a frequência aqui em tempo real. Você vai observar isso. Nossa amplitude é de 5V pico a pico com offset 2.5 e alta impedância de saída para emularmos um sinal TTL. Vou liberar a alimentação fornecendo mais e menos 5V. E agora eu vou aplicar o sinal na entrada do circuito. Sinal aplicado. Eu desconectei o alto-falante de saída inicialmente. Estamos analisando apenas os sinais. Nós temos aqui no canal 1 a onda quadrada de 1 kHz, TTL, como você pode ver. No canal 2 é a saída do filtro. Podemos ver que está filtrando. Então nós temos a redução de harmônicas de alta frequência pelo aspecto do sinal aqui. E está invertendo o sinal, visto que aqui está a referência do canal 2. Bem aqui, ele está rebatendo para baixo. Consegue enxergar isso? E outro ponto que vale salientar é que o canal 1 está com 5V por divisão e o canal 2 está com 100mV por divisão. E ele ocupa aí praticamente uma gratícula vertical, assim como o canal 1. Por quê? Porque temos aquela atenuação que provocamos propositalmente com o filtro Salenki. Ou seja, também comprovamos que isso está funcionando conforme previsto pela teoria. Um zoom maior aí você pode ver mais detalhadamente esse sinal. Vou ligar o alto-falante na saída do circuito agora. O potenciômetro está todo para baixo. Como eu mencionei, você pode utilizar um trimpote no circuito final para ajustar a amplitude. Aí, estamos ouvindo o sinal e você vê ali as formas de onda restantes. Podemos baixar até um pouquinho mais o sinal para que ele fique mais agradável. O sinal de 1 kHz. Aí está a tensão sobre o alto-falante. Vamos dar um zoom aí, ó. Para ver a forma de onda. que é a diferença do canal 3 menos o canal 4. Agora, galera, vamos variar a frequência aqui no gerador e ver como o alto-falante responde. Vou variar a frequência aqui. Ó, cheguei a 100 Hz. 50, 30. Chegamos aí nos 20 Hz e temos a resposta do circuito que está funcionando conforme previsto. Agora vamos aumentando a frequência aí. aí, como podem ver, o nosso alto-falante responde de forma muito mais natural, uma vez que nós filtramos muitas harmônicas do sinal, as harmônicas de maior amplitude, fornecendo um sinal um pouco mais natural. Está certo que não é uma senoide bonitinha, mas é um sinal mais natural que é aplicado ao nosso alto-falante. E aí, com isso, você pode melhorar um pouco a performance dos seus projetos. vamos aumentar ainda mais a frequência aqui. Ó, podemos ver que ele responde aí até uns 14 kHz, que é o bacana aí para você gerar os mais diversos tipos de sinal nos seus circuitos que precisem de efeitos sonoros. E essa foi mais uma clássica de cesta do seu WRKids Channel. Espero que tenha gostado desta aplicação e utilize esta técnica nos seus projetos de engenharia que você queira colocar efeitos sonoros. Aí é só fazer as adaptações necessárias para que o circuito funcione como o esperado. Espero que este vídeo tenha ajudado. Comente bastante aqui embaixo o que achou desta videoaula. O seu feedback é sempre muito importante para nós. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica a nossa clássica videoaula de sexta. Não esqueça do like importante, hein? A clássica de sexta sempre merece um like seu. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Se ainda não viu os nossos cursos, séries, projetos e tutoriais, acompanhe nossas playlists do canal. Inscreva-se aqui se ainda não se inscreveu e indique o canal para os seus amigos que gostam de eletrônica e engenharia. Aqui tem um amplo conteúdo. Esse é o WRKids Channel. Me siga também no Instagram, no Twitter. Trago dicas lá no Instagram. Volta e meia tem stories bacanas de projetos, fotos também. Me siga lá. E também nossa fanpage WRKids no Facebook. Por hoje é isso. Vou ficando por aqui. Um ótimo final de semana a todos. Aquele abraço e até a próxima. E até a próxima.